E como é que é pessoal daqui que eu falo, galera, mas seja bem vindo aqui mais um episódio de Far Cry 5, maltinha, seja bem vindo aqui mais um vídeo E para quem assistiu o último episódio, maltinha, sabe que a gente pilotamos um avião Um avião estava tudo armado, maltinha, esse avião era mesmo uma besta, esse avião Estava tudo armado, tinha metralhadora, tinha bombas, tinha tudo esse avião Era mesmo um avião muito bom, maltinha, para quem não assistiu o último episódio Aconselho vocês a passarem no canal, passem aí no canal, maltinha, passe aí no canal Assistam esse episódio, porque esse episódio está espetacular Passem no canal, assistem esse vídeo E se vocês perderam algum vídeo, é só passarem na playlist que tem no canal Playlist de Far Cry, tem desde o primeiro episódio Se vocês quiserem acompanhar esta série incrível, maltinha, maltinha, sem mais demoras Vamos lá então para o vídeo, mas antes, deixem de fazer uma missão principal Vou ir buscar o avião, maltinha, para vocês verem essa besta Para quem não assistiu o último episódio Maltinha, já deixem que like gostoso, inscrevam-se aqui no canal Ativem o sininho, maltinha, partilhem com os vossos amigos E deixem a vossa opinião aí nos comentários O que é que vocês estão achando desta série, maltinha Vou atacar os pecadores Até aqui está uma cegada incrível aqui Mas eu já basado aqui, quis ter A gente já... Mas é já bazar daqui que está uma grande confusão aqui. Ir lá então buscar o meu... Não é o meu avião, é o avião do Nick, mas ele disse que quando a gente precisasse de pilotar o avião, ele emprestava. Por isso vamos lá então buscar aqui o avião. Para vocês verem, maldinha, este avião, isto é tipo, nem um avião, é tipo uma avioneta, é uma avioneta isto. A gente, Nick, escuta, a seita está circulando com caminhões de gasolina, abastecendo eles onde puderem, acho que estão planejando um ataque, fica de olho e se achar algum pode explodir aquela bagaça. Ok, vou ter que destruir estes, vou ter que destruir a bomba de combustível. Prontos, já destruí este. Estou captando conversa dos EDNets pelo rádio. Falta mais dois. Mas é claro, eles estão atrás de você, a gente. Parece que tem mais dois caminhões tanques procurando cobertura. Não deixe eles fugirem. Pelo certo, não estou ouvindo nenhum caminhão. Tem um aqui embaixo. Não estou ouvindo nenhum caminhão. Não estou ouvindo nenhum caminhão. E aí não foram. Isto ainda não foi, então vou destruir com aquilo que está mil e tal metros. Não, vamos destruir já com isto, estamos aqui perto. E para conduzir este avião, não sou assim muito bom à forma. Oi, oi, oi. Acabamos por, o avião foi destruído, não sei como, não sei quem destruí a porra do nosso avião. Acabamos por morrer, maltinha. Devia ter outros aviões a tentar mandar o nosso abaixo, não reparei nisso, mas devia ter, maltinha. Não daquias que vou ter que ir buscar outra vez a avioneta e fazer esta missão de novo. Já destruíam, agora só falta destruir o outro. Não deixe eles fugirem. Ah, mas é claro. Eles estão atrás de você, a gente. Parece que tem mais dois caminhões tanques procurando cobertura. Não deixe eles fugirem. Não vou deixar. Vem cá, malá contigo e não vou deixar. Tem um que está aqui a mil e tal metros. Está um pouco longe este caminhão. Vamos até lá, maltinha, estamos a 800 e tal metros. Já estamos quase a chegar lá. Este avião é mesmo muito bom. Eita avioneta. Vamos lá. Eu sei que estar à volta e destruir-me ali um pouco E aí ele almoçou com isso Agente, temos um problema Parece que a seita tem um helicóptero de reconhecimento Identificando fortalezas da resistência Derruba o bicho antes que eles coordenem os ataques Vou ter que derrubar estes helicópteros E tem que fazer tudo, né? É, pá, impressionante Bela vista de cima, né? O Nick me ensinou a voar no nosso terceiro encontro Me apaixonei pelo vale Era tudo bem mais simples na época É É uma vista bela Mas eu há que tenho que andar a fazer tudo, né? Tenho que destruir os helicópteros Tenho que fazer tudo Vamos ter que destruir agora os helicópteros Já destruí os caminhões Agora tenho que destruir os helicópteros O que é que falta mais? O que é que vou ter que destruir a seguir? Vamos a 500 e tal metros de um Bora, o que temos aqui? Ali embaixo Nos tookos que não vai vậy Tinha uma avioneta atrás de mim, eu farto disparar contra o Helicopter, o Helicopter Não cai, fogo. Impressionante. Morremos mais uma vez, maldinha, morremos. O problema é que eles mandam-me fazer uma coisa a seguir, eu penso que já completei a missão, tenho que ir agora destruir helicópteros, é pá, eles devem pensar que, 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 é, maldinha, nem consigo falar, meu Deus. Bela vista de cima, né? O Nick me ensinou a voar no nosso terceiro encontro. Me apaixonei pelo vale. Era tudo bem mais simples na época. Quem tá disparado? O problema é que não tuve ninguém, isso aqui é o problema. Isto para controlar este avião não é nada fácil, o problema é que o avião não vai abaixo, isso é que é o problema. O que é o helicóptero, finalmente o helicóptero caiu, finalmente conseguimos mandar um helicóptero abaixo, pelo menos um, agora precisamos de destruir o outro. Temos mais um helicóptero, temos mais um helicóptero para destruir, está a 500 e tal metros, mas até lá estava a ver que é que aquele helicóptero não caía. Destruí o helicóptero, mas também morri. Agora também fui um pouco burro, né? Fui contra o helicóptero, ai meu Deus. Tenho que ter um pouco mais de calma a fazer estas missões, vamos ver se conseguimos completar a missão, se ela está concluída ou não. Ou se vamos ter que eliminar o outro helicóptero. Vamos ver o que é que ela tem para dizer, esta mulher que está a falar com a gente no rádio. E ainda precisamos destruir, vamos ter que começar ainda acima de tudo de novo, vamos ter que destruir este helicóptero, vamos ter que destruir este helicóptero, vou ter que destruir outra vez. Não existe a voa. O Nick me ensinou a voar no nosso terceiro encontro. Vá lá em baixo agora. Me apaixonei pelo vale. Era tudo bem mais simples. Não existe a voa. Aqui ele acendeu que apareceu até 4 de julho. Aqui ele acendeu que apareceu até 4 de julho. É para explodir-me com o avionete outra vez. É que não dá maldinha, não dá, não dá mesmo. Vou ter que começar outra vez de tudo de novo, não me digam. Vou ter que destruir outra vez os dois helicópteros. Vou passar o vídeo todo aqui só a fazer esta missão. É porque assim não dá maldinha, não dá, não dá mesmo. É muita, mas muita gente. É sequer bem avionetas também a tentar destruir o meu helicóptero, é tudo. Como vocês já puderam ver. Esta é a mesma aqui, a 400 e tal metros. Vou destruir esta. O Nick me ensinou a voar no nosso terceiro encontro. Me apaixonei pelo vale. Era tudo bem mais simples na época. Prontos, vamos já foi. Aqui ele acendeu que apareceu até 4 de julho. O primeiro é muito fácil, mas agora vou tentar destruir o segundo. Vai começar a vir avionetas e vai começar a vir tudo. Vai começar a vir. O avião não cai, este avião não cai. O segundo avião não cai. Vou pazar aqui um pouco, vou sair um pouco desta área e vou voltar outra vez. O avião não cai, vejam só isto. Posso estar aqui a disparar milhares e milhares de balas que isto não cai. Não vale a pena, não vale a pena. Eu vou ter que destruir esta avioneta aqui. Ai não, mandaram um dos escolhidos atrás de você. Eles são tipo a Força Atarefa do Portão do Éden. Não brincam de serviço. Toma cuidado. E agora eu consigo sons de avião. Acabei por morrer, claro. Fogo. Tenho que destruir helicópteros, caminhões e a seguir aviões. Tenho que destruir tudo. Ela só manda ordens. Ela só dá ordens. Isso é o que me irrita, pá. Se mandasse algum reforço ia me ajudar, né? Tenho que fazer tudo sozinho, pá. Não me diga-se que vou ter que destruir os helicópteros outra vez. Ah, eu estava a ver. Não, não. Não, não. Mandaram um dos escolhidos atrás de você. Eles são tipo a Força Atarefa do Portão do Éden. Não brincam em serviço. Toma cuidado. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha, vamos lá. O que é que é o outro? Que que é o que é o que é o senpai? 2 aviões Eu tenho que chamar algum reforço porque para destruir estes 2 aviões Alguém vai ter que me vir ajudar porque sozinho não vai dar Também são aviões e eles também mexem-se rápido Vejam só isto Eu viro de direção, já está na outra direção Vejam só Olha pronto, já estou a servir de carpete, vejam só isto Vou ter que ir Vou ter que arranjar outra maneira, que assim não vai dar Não vai dar não Eu vou ir buscar o meu carro, vou explico o avião assim Vou buscar aquele carro que tem uma metralhadora atrás e vou explodir Vou mandar o avião abaixo Vamos até a minha base, está mesmo aqui, está mesmo aqui Ai não, mandaram um dos escolhidos atrás de você Eles são tipo a força tarefa do portão do Éden Não brincam em serviço, toma cuidado Olhos no alto Pronto Vamos mais a buscar agora o meu carro, vocês vão ver com quem vocês estão brincando Oi agente, se precisar de outro avião Eu não preciso de outro avião para nada Não preciso de outro avião para nada Onde é que está o meu carro, o meu carro Quero ir buscar o meu carro Quero ir buscar o meu carro Isto aqui, isto é a minha carrinha Prontos Buscar a minha carrinha que tem uma metralhadora atrás é muito mais fácil Vão me chamar Vão me chamar De volta Implugando esses pegadores Vai me chamar Eu acabei por morrer, acabei por morrer, não estava a ver de onde eles estavam a vir Mas vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais fácil aqui com esta metralhadora do que andar lá em cima, muito mais difícil do avionete. Porque ainda eu se medo de duas aviões contra um, e só tenho um avião, não tenho ninguém para me dar apoio, por isso é melhor estar aqui na terra, estar no chão do que estar lá em cima a lutar contra esses aviões. Vamos tentar fazer essa estratégia outra vez. Bora, 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 bora até lá. Vamos até lá, maltenha. Vamos agora buscar esse carro outra vez e vamos tentar fazer a mesma estratégia. Se precisar de outro avião, passe no nosso aeródromo. Temos alguns no hangar. Estou sofrendo dano. Estou tomando uma ruína. O carro tem um carro que está mostrando. Isso, isso, já foi. O avião já foi. Fogo te alastrando! Boa! Que manobra foi essa, hein? Ih, parece que o Nick tem competição agora. O ego dele vai descandar mais rápido que o futebol dos Patriots. É muito mais fácil estar aqui na terra e mandar um avião abaixo do que estar lá em cima e tentar mandar um avião do lado de cima abaixo. É muito mais difícil, mas é mesmo muito, mas muito mais difícil. Malpinha, malpinha, sei que este vídeo não foi assim muito longo, este vídeo não está assim muito longo, não é um vídeo assim muito longo, mas vamos ficando por aqui neste vídeo, porque não vai dar tempo para fazer uma missão principal, porque senão o vídeo ainda vai ficar ainda mais longo. Por isso vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado deste vídeo, conseguimos mandar o avião do Eden abaixo, conseguimos mandar o avião do Eden abaixo e conseguimos arrebentar com um caminhão e com os helicópteros desta seita maluca, a seita deste John Seed. Malpinha, vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, muito importante que deixem o like gostoso, deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, partindo dos vossos amigos, deixem a vossa opinião nos comentários o que é que vocês estão achando desta série. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, até à próxima e fui, obrigado!